Aprovado com o voto contra do vereador Gil Ronda e do Daniel Parecer da Comissão de Finanças ao Brasil Público, Transporte e Comunicação ao Projeto de Lei Complementar no 3º de 2014 Em discussão e votação O parecer Normalmente queremos discutir isso na votação Antes que a prova não seja dada Aprovado O parecer da Comissão de Justiça e Educação Como já foi dado o prazo A comissão ao relatório da sua prazo Também é o vereador para dar o parecer Eu gostaria de... Senhor presidente Autoriza Autoriza Como foi dito no plenário da tribuna, melhor dizendo A recomendação, pelo parecer contrário das duas comissões Porém Reficando a sua inconstitucionalidade, possível questionamento ao poder público municipal Não o farei, dando o parecer, pois, dando o parecer eu estaria também na atribuição da minha comissão Dizendo que o projeto poderia seguir o transcurso de sua votação Sou contrário ao projeto e ao parecer não o darei até por não concordar com a sua tramitação Então, já que você não concorda com a tramitação do projeto Você teve prazo Mas você pode dar o parecer a favor ou ao contrário Então, você está se tentando de dar o parecer Então, vou nomear um relator para dar o parecer Você vai dar o parecer? Com o parecer Você vai dar o parecer a favor ou ao contrário? Negativo Inclusive, eu gostaria de deixar registrado No momento da votação Do parecer Da comissão de finanças O meu voto é contrário Mas, positivo Pode ficar à vontade em relação à sua instituição Boa noite, vereador Para dar o parecer Da comissão de justiça Um relator Para dar o parecer verbal Vereador Jorge Marelo Para dar o parecer da comissão verbal Boa noite Em discussão de votação Aparecer No momento do texto de apresentação A risca a palavra citada Aprovada Como por contrário Vereador Jorge Marelo Agradecer o dinheiro Pela ordem, presidente Se fosse Senhor presidente Eu gostaria de ir a Seguindo Seguindo Que o projeto de lei complementar Número 7 Fosse feita a votação De forma nominal Vereador O projeto O projeto É Votado Não me perguntassem Votados Os pareceres Em votação E discussão Em primeira votação E discussão O projeto De implementar o processo Não tem que discutir Suber a educação Aqueles que agora estão acertados Aprovado Com o voto contrário Do vereador Giovanni E do vereador Daniel O projeto de lei complementar Número 8 Parte de 2014 Passo para as comissões De que não seja justiça Com o voto contrário